Ah, o troféu! Com certeza ele vai ser meu! Vou ganhá-lo custe o que custar! Acho que será meu! Corredores para a linha de largada Estou torcendo para o McQueen vencer a corrida! Em suas marcas, preparar... Show! Você não está jogando limpo, McQueen! McQueen está ganhando! Quero ver uma corrida limpa, McQueen! Vou te alcançar! Ixi! Jackson Storm está alcançando! Claro que estou! Sou mais rápido! McQueen está se aproximando da linha de chegada! Vamos ouvir os gritos da torcida! Uhul! O troféu é meu! Só meu! Ufa! McQueen, você venceu! Mas não foi uma corrida limpa! Ah, é verdade! E daí? O principal é que o troféu é meu! Parabéns, McQueen! Parabéns, McQueen! Prepare-se para a próxima corrida! Ok, pessoal! Vamos treinar! Não, obrigado, McQueen! Você está jogando os carros da pista e isso é muito perigoso! Ah, como queira! Ah! Oh-oh! Ah! Ah! Estou atolado! Mater! O que aconteceu, McQueen? Me tire daqui! Ah! E é pra já! Ah! Ah! Você precisa tomar mais cuidado! Mater! Tem uma corrida amanhã! Não posso deixá-lo ir nessas condições! Vou trazer um remédio agora! Isso com certeza irá ajudá-lo! Eu não vou tomá-lo! Beba! Não quero! Beba! Não! Beba! Não! Bem, se você não quiser participar da corrida, seja meu convidado! Ah! Beleza! Já estou me sentindo melhor! O McQueen está nesse hospital? Não vou deixar você ver ele! Ele está na cama descansando! Queríamos dar o troféu pra ele! Como ele está se sentindo? Uhul! Estou bem agora! Aqui está! Eu violei as regras na corrida! Você merece esse troféu! McQueen! Isso é uma boa ação! Obrigado a todos por terem vindo me visitar! Falei com o xerife e ele cancelou a corrida até você se recuperar! Ah! Que ótimo! Vocês são demais! Tchau! Tchau!